Em 5 de novembro de 2021, houve a queda de uma pequena aeronave na zona rural de uma cidade de Minas Gerais. E horas depois foi divulgado que dentro desta aeronave, estava a cantora e compositora Marília Mendonça, que estava a caminho de uma apresentação, e que infelizmente perdeu a vida devido ao trágico acidente, junto com mais 5 pessoas que estavam a bordo do avião. Essa triste notícia abalou todo o país, sendo que ela tinha apenas 26 anos de idade, era muito talentosa, querida, divertida, e que parecia ter um longo caminho pela frente. Há cerca de uma semana após o ocorrido, uma emissora de televisão decidiu fazer uma matéria em homenagem à cantora, onde uma repórter foi até a casa onde Marília vivia com a família, para entrevistar a mãe e irmão sobre como eles estavam se sentindo, e também sobre como eles estavam lidando com a situação. No entanto, em certo momento da entrevista, a mãe em luto caminhou até outra parte da casa, e nesse instante, podemos ver uma mulher muito parecida com a cantora falecida, que aparece rapidamente em frente à câmera, pouco antes de andar lentamente para trás, sumindo de vista completamente. Pessoas que assistiram ao vídeo, dizem que isso seria apenas uma pessoa que faz parte da produção do programa, saindo da visão da câmera por simplesmente não querer aparecer na gravação. Só que muitas outras pessoas acreditam em algo bem diferente, dizendo que aquela mulher que vimos poderia ser realmente o espírito de Marília, que visitou sua família nesse momento de enorme tristeza. Mas e você, no que acredita? Uma jovem youtuber estava de férias passeando pela Irlanda, e uma de suas paradas foi uma famosa igreja localizada no país, onde ela acabou presenciando algo muito, muito estranho. Nessa igreja há alguns itens bizarros em exposição, como a porta da cela de um padre, que foi preso devido a sua fé no ano de 1679, que foi considerado um crime grave pela monarquia inglesa, permanecendo preso até ser executado. Ainda mais bizarro, é que há cerca de 240 anos após sua execução, sua cabeça foi levada para a igreja, onde permanece em exposição até hoje. E o que eu disse ter sido algo estranho presenciado pela jovem, é que ela estava filmando a antiga porta da cela em exposição, quando do nada, isso acontece. Na porta da cela é uma pequena abertura, e de repente, um rosto fantasmagórico pode ser visto através dela, a espreita por um breve momento, pouco antes de desaparecer completamente. A jovem disse não ter notado nada de estranho no momento da gravação, vendo o ocorrido somente depois, após assistir ao vídeo novamente. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou isso não passa de uma farsa muito bem feita? O vídeo que você vai ver agora, foi feito por uma das câmeras de segurança de um navio, enquanto navegava pela costa da Somália, e que acabou registrando algo muito, muito estranho. Segundo a pessoa que publicou a gravação, no momento em que o vídeo foi feito, toda a tripulação do navio foi mandada para seus alojamentos, e todas as luzes da embarcação foram apagadas, assim não chamaria a atenção indesejada de piratas. Porém, mesmo sem ninguém perambulando pelos corredores, uma das câmeras acabou registrando uma figura muito estranha, em uma das áreas vazias e escuras do navio. Não há nada do exército. A gente tem que até todos os acessíveis de piratas. Uma orbe pode ser vista flutuando pela sala, e logo depois uma figura semelhante a uma pessoa, começa a aparecer lentamente em meio a escuridão, simplesmente para desaparecer logo em seguida, bem diante de seus olhos. A pessoa que divulgou o vídeo, e que também estava presente no momento da gravação, disse que ninguém estava, e nem sequer poderia estar nessa parte do navio por razões de segurança, e que de fato não há explicação para o que foi gravado naquele dia. Ou seja, seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Em março deste ano, os funcionários de um restaurante em uma cidade colombiana estavam trabalhando normalmente, quando do nada uma de suas colegas de trabalho começou a agir de maneira muito estranha, perguntando quem era o garotinho que estava brincando em certa parte do estabelecimento, mas que para o espanto de todos ninguém mais conseguia vê-lo. pensando que era apenas uma brincadeira, os funcionários então acompanharam a jovem até onde o suposto garoto estava, e começaram a gravar o que estava acontecendo. E a gravar por ser algo. Não. Não sabe dizer... Olá. Olá. Me chamam? Estou muito pequeno para que se desacresa só. E todos meus companheiros conhecem, eu te vejo. Eu sei que eu te vejo. Como te chamas? E por que estás ali solito? Conclua. Quantos vocais? Eu quero ver se na câmera há algo. Você quer me chamar? Como te chamas? Tu queres? Quem é? Tu queres? Tu queres, Eduardo? Tu queres, Eduardo? Tu queres, Eduardo? Tu queres? Tu queres? Tu queres, Eduardo? A CIDADE NO BRASIL Na gravação podemos vê-la interagindo com alguém que visivelmente não está lá, ou está mas não podemos ver. Ela faz várias perguntas ao suposto garoto, que disse estar procurando alguém chamado Eduardo, mas que ninguém no local sabia quem era. Será que essa mulher estava realmente se comunicando com o espírito de um pequeno garoto, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como você chama? Quem é? Quem é Eduardo? Sim. Por que? Você está trabalhando? Quem é? Você pode me fazer um favor? Quem é Eduardo? Quando você olha a câmera no terceiro piso da recreação. Quem é? 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 Uma mulher que vive em uma cidade da França, disse que sua avó estava de cama e muito doente, dizendo que seus vizinhos estavam assediando, e também que eles estavam tentando envenená-la. Por isso a mulher pediu que seu marido fosse até a casa da avó, e chegando lá ele decidiu instalar câmeras de segurança espalhadas pela casa, assim eles poderiam ver o que de fato estava acontecendo. No entanto eles ficaram chocados ao assistir a gravação, afinal eles não viram os vizinhos fazendo nada contra ela, e sim algo bem diferente. E assim ficou pronto. Perto da cama onde a avó estava, uma sombra misteriosa pode ser vista se aproximando dela lentamente, quase como se estivesse checando como ela estava. Assustados, os familiares decidiram ir à tela para falar com ela sobre o que havia acontecido, e ela disse que estava apagando as luzes pois estava com muito medo, dizendo que tinha ouvido barulhos muito estranhos, mas que não tinha visto nada fora do comum. Será que essa velha senhora está sendo afetada por essa coisa em seu quarto, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Em junho de 2021, uma família que vive em um estado americano, estava tranquilamente em sua casa, quando acabaram presenciando algo muito perigoso e assustador. No dia do ocorrido, a garotinha da família estava dentro de casa ouvindo músicas infantis, enquanto seus pais estavam do lado de fora, provavelmente fazendo alguma coisa. No entanto, uma panela elétrica começou a pegar fogo na cozinha, dando início a um pequeno incêndio. Ao perceber o que estava acontecendo, rapidamente a garotinha correu para contar aos seus pais, que em completo desespero entram em casa para tentar apagar o fogo. O pai então pegou a panela em chamas e levou para fora, solucionando o problema jogando dentro da piscina. Isso poderia ter sido um trágico acidente, mas que foi resolvido rapidamente pelo pai em pânico após sua filha tê-lo avisado. Porém, o que chama a atenção nesse vídeo não é objeto em chamas, e sim algo completamente diferente. Pois enquanto o pai tentava apagar o fogo, do nada, isso acontece. O que chama a atenção nesse vídeo não é objeto em chamas de O que chama a atenção nesse vídeo não é objeto em chamas de Cozinha, observando o rapaz desesperado, sumindo em meio a fumaça logo após o fogo ter sido apagado. Mas agora me diga uma coisa, você acha que esse pequeno incêndio, foi de alguma forma causado por algum tipo de ser sobrenatural maligno, ou tudo não passou de um acidente, que inclusive poderia ser facilmente explicado? Em setembro de 2021, uma mulher que vive com sua família em uma cidade americana, começou a presenciar coisas bem estranhas acontecendo em sua casa. Essa mulher sempre postava vídeos de seu dia a dia, e também de momentos divertidos com seus bichinhos de estimação. Só que ela começou a publicar alguns vídeos bem estranhos e diferentes do que publicava normalmente. A mulher e sua filha andavam pela cozinha, quando de repente uma porta se abre misteriosamente. Só que não foi só isso que as câmeras de segurança acabaram registrando, pois vozes estranhas também puderam ser ouvidas. A mulher e sua filha e sua filha e sua filha e sua filha e sua filha. Só que o mais estranho com certeza ocorreu com um de seus animais. Uma orbe flutua ao lado de seu cão, e isso até mesmo parece assustá-lo. Será que a casa dessa mulher está sendo realmente assombrada? Ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Em dezembro de 2016, uma jovem que vivia no estado de São Paulo, viajou até uma cidade de Goiás junto à sua mãe, se hospedando em um hotel localizado na cidade onde estavam. No dia seguinte as duas decidiram checar como era a academia do hotel, indo até lá por volta das oito horas da noite, onde só havia ela e sua mãe utilizando os equipamentos. A jovem então começou a gravar um vídeo para postar em suas redes sociais, mas ficou espantada ao assistir a gravação, já que nela, tinha isso. Uma silhueta sombria, passa rapidamente do lado de fora da janela, desaparecendo completamente em questão de segundos. A jovem disse não ter notado nada de estranho no momento da gravação, somente que quando ela e sua mãe estavam voltando para o quarto, ela sentiu como se algo, ou alguém, estivesse tentando empurrá-la pelas costas. Ainda mais estranho, é que a figura foi vista em um local onde ninguém conseguiria ir, a não ser que estivesse flutuando no ar. Ou seja, será que essa figura estranha vista naquela noite, foi uma verdadeira aparição de algo sobrenatural, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver. Quando vamos a um parque de diversões, queremos passar por momentos incríveis e divertidos, às vezes por irmos nos brinquedos, ou também por estarmos juntos a nossa família e amigos em um lugar repleto de alegria. Mas e quando algo assustador acontece durante esse momento de felicidade, o que você faria? Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher que vive na Malásia, e que levou seu filho a um parque de diversões durante a noite, mas que acabou vendo algo que a deixou completamente confusa e espantada. Parece que nada de estranho está acontecendo. Porém, se olharmos com mais atenção, podemos ver que ao lado do filho dela, há uma outra criança que não deveria estar lá. Bem, essa criança poderia ser apenas uma criança comum que sentou ao lado dele no carrinho, mas se fosse isso realmente, por que diabos ela desapareceria de uma hora para outra com o carrinho ainda em movimento? Dias após o ocorrido, a mulher fez uma outra gravação falando sobre o assunto, dizendo, que seu filho estava sozinho quando entrou no brinquedo, e que não sabe o momento certo em que o outro garoto havia sentado ao seu lado, mas que ao perguntar ao seu filho quem era aquela criança, ele respondeu dizendo apenas que era um amigo. No entanto, o momento mais estranho desta outra gravação com certeza, foi quando a mãe perguntou a ele se o tal amigo havia entrado junto com ele no brinquedo, e seu filho não lhe deu nenhuma resposta, ele simplesmente parece disfarçar fugindo da pergunta. Muitos perguntam. Muitos perguntam. Quem dudas do próximo Muitos? Eu não sei. Eu não sei. Por que o irmão hilang? Eu não sei. Eu não sei. Seria isso ao lado do garoto? Uma verdadeira aparição de um fantasma? Talvez uma criança que possa ter perdido a vida no brinquedo. ou isso se trata de algo completamente diferente. Navegando pelas redes sociais, me deparei com uma foto assustadora, que segundo informações da mulher que publicou a foto, ela foi tirada por uma câmera de segurança, instalada no quarto da casa de uma tia. Nesse dia seu filho pequeno estava dormindo tranquilamente, quando do nada ele começou a chorar. Ouvindo seu choro, a mãe rapidamente checou a câmera de segurança para ver o que estava acontecendo, mas ficou chocada com o que viu, já que no quarto junto com a criança, tinha isso. Uma figura arrepiante está perto da criança, que estranhamente parece estar bem animada com sua presença. Após ver a foto tirada pela câmera, a mulher chocada correu até o quarto da criança, mas chegando lá ela não viu ninguém além do garoto, a deixando ainda mais confusa e assustada. Mais tarde ao checar a foto com mais calma, ela notou que aquela figura misteriosa no quarto, na verdade era o espírito de sua mãe já falecida, que havia morrido meses antes da foto ter sido tirada, e que dormia naquele quarto quando ainda era viva. Música Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou isso se trata de algo completamente diferente? Maurício Grossi, é um investigador paranormal muito popular entre quem gosta do assunto, que ficou muito conhecido por seu envolvimento no caso do poltergeist de Enfield, onde uma família britânica estava sendo assombrada por forças sobrenaturais, e que inclusive foi retratada no filme Invocação do Mal 2. Só que o vídeo que vocês vão ver agora, se trata de uma gravação muito antiga de um programa de televisão, no qual o investigador teve uma participação, examinando o que ele disse ser uma das fotos de fantasmas mais incríveis já tiradas. Na foto, um homem estava comemorando seu aniversário com os amigos, quando sua esposa sugeriu que ele tirasse uma foto com todos que estavam participando. Ela então ajustou a câmera para tirar as fotos, e retornou até a mesa para fazer parte da imagem. A câmera então bateu duas fotos, uma com flash e outra sem. Na foto com flash tudo parece normal com todos a mesa sorrindo. Porém na foto sem o flash, podemos ver uma pessoa mais na foto, que não estava no momento em que ela foi tirada. O aniversariante não soube explicar o que aconteceu na foto, e nem sequer reconhece a mulher que apareceu na imagem. O investigador comenta que essa é uma das melhores evidências sobre a existência do paranormal que ele já viu, e que inclusive a mulher estranhamente aparenta estar embaçada na foto, enquanto todos os outros aparecem perfeitamente, indicando que de fato ela fazia parte da foto, e que não se trata de uma sobreposição, ou seja, uma verdadeira aparição de um fantasma. Maurício também investigou um caso sinistro na Inglaterra, onde uma família havia relatado que seu filho falecido, que anos antes tinha perdido a vida em um acidente de trânsito, estava aparecendo na tela de uma televisão. Inclusive em uma foto, podemos ver a mãe sentada no sofá, e na TV ao seu lado, que segundo eles estava desligada, um rosto misterioso pode ser visto na tela. A família também disse que sente uma presença estranha no quarto, sente também o ar esfriando, e às vezes é como se alguém estivesse os tocando. Seriam esses casos reais de verdadeiras manifestações sobrenaturais, ou tudo isso não passam de farsas muito bem feitas. Um grupo de jovens, estava se aventurando dentro de uma casa antiga onde há diversas histórias de fantasmas, quando de repente uma das garotas do grupo, começou a se comportar de maneira muito estranha, como se tivesse acabado de ver algo extremamente assustador. Infelizmente não há muitas informações sobre o vídeo, somente que a jovem assustada possui o dom da empatia, podendo assim em algumas vezes ver o que outras pessoas não podem, que inclusive eu acredito ter acontecido durante o vídeo, onde ela pode ter visto algum tipo de aparição sobrenatural que os amigos não viram, e que assustadoramente pode ser visto através da gravação. Jesus Christ! O que? Oh my God! O que Emily? Não! Você está tudo bem? O que está acontecendo? Você está tudo bem? Você está tudo bem? Ele só disse algo. Você não viu isso? Não. Ele só mudou. Eu esperava que ele ia dizer algo. Sim. Oh my God! Emily! Não, não, não. Ele só disse algo. E é tudo? Não, não, não. Eu vi. Eu vi. O que? O que? O que? Eu vi você procura ás roupas nelas no centro. Não. Eu tinha uma criança com uma um flor blúo para nós. Onde está o fundo? Que TV? Que TV? O que TV? Julio é ali o suficiente. Uma figura arrepiante é a vista no quarto em frente ao grupo, que se materializa brevemente por alguns segundos, desaparecendo logo em seguida em meio à escuridão. Será que foi isso que a jovem viu que a deixou tão apavorada? Um homem que vive na Indonésia, frequentemente posta vídeos de suas viagens a lugares incríveis, mostrando paisagens deslumbrantes em certas áreas da natureza. Ou seja, seus vídeos não têm nada a ver com o sobrenatural. Só que recentemente ele publicou uma gravação bem estranha, onde seus seguidores acabaram notando algo muito, muito estranho. No vídeo, podemos vê-lo caminhando próximo a uma bela cachoeira. Ele então decide se sentar para descansar um pouco, e logo após isso tira seus sapatos, descobrindo que seus pés estão repletos de pequenas sanguessugas. Bizarro, mas não é isso que ele registrou de tão assustador, já que após sentar-se na beira da água ele começa a filmar a sua volta, e bem na sua frente, tinha isso. Dentro da cachoeira sentada em uma das pedras, uma figura assustadora pode ser vista debaixo da água. Uma figura assustadora, muito parecida com uma mulher usando um vestido branco e longos cabelos pretos. O rapaz não havia notado nada de estranho no momento da gravação. Percebendo essa figura assustadora somente depois quando o vídeo já tinha sido publicado. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver? Uma dupla de investigadores do paranormal, foram até uma velha mina que ainda está funcionando, que mineradores dizem ser um lugar muito assombrado. Eles então entram na mina e começam a andar pelos túneis escuros do lugar, analisando e checando tudo a sua volta, tentando uma possível comunicação com espíritos que supostamente assombram a mina, porém eles não recebem nenhuma resposta. No entanto ao encerrar a investigação, eles decidiram checar as gravações feitas lá dentro, e ficaram espantados com o que haviam registrado, pois no vídeo, tinha isso. Uma figura sombria, pode ser vista atrás dos investigadores, à espreita em meio à escuridão. Ou seja, será que essa mina está sendo realmente assombrada? Há muitos anos atrás, um garoto que vive com sua família em uma cidade do Rio Grande do Norte, estava tranquilamente em seu quarto vendo televisão, quando decidiu pegar seu celular e começou a brincar com a câmera, filmando o que estava assistindo. Dias depois seu pai pegou o celular e deu uma olhada no que ele estava gravando, e ao fazer isso, ele notou que em um dos vídeos, o garoto acabou registrando algo muito assustador. Uma figura sombria emerge do nada, caminhando lentamente em frente à cama onde o garoto estava, desaparecendo logo depois ao atravessar uma das paredes do quarto. A família não soube explicar o que aconteceu naquele dia, mas a mãe acredita que isso pode estar relacionado a outra ocorrência estranha, em que ela disse ter acordado no meio da noite, e se deparou com um vulto assustador olhando para ela em frente à cama. Seria isso algum tipo de manifestação sobrenatural, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Uma jornalista cética com coisas relacionadas ao sobrenatural, foi até um antigo castelo na Escócia, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. Este castelo foi construído durante o século XIII, passando por diversas reformas ao longo dos anos, se transformando atualmente em um enorme hotel de luxo. Hóspedes e funcionários que trabalham no local, dizem que coisas muito estranhas acontecem em seu interior, desde objetos que se movem por conta própria, ruídos estranhos que podem ser ouvidos por toda parte, e também que dentro deste castelo há diversos fantasmas, como de um homem que morreu de fome no ano de 1342, e também de uma mulher que já foi vista vagando pela masmorra do lugar. A jornalista é tão cética em relação a fantasmas, que decidiu ir completamente sozinha para passar a noite no castelo, indo até a masmorra levando somente uma câmera. No entanto, isso parece ter sido uma péssima ideia, já que enquanto estava por lá, isso acontece. Desacreditada, a jornalista começa a zombar dos possíveis espíritos que assombram o lugar, só que para o seu espanto, passos começam a ser ouvidos ao seu lado, como se algo estivesse correndo em sua direção. Após o ocorrido, a jornalista começou a rever sobre o que acreditava antes daquela noite, e passou a respeitar mais sobre o que não conhecia, um mundo onde coisas paranormais estão à nossa volta. Na década de 70 em uma pequena cidade dos Estados Unidos, a família Defeu vivia tranquilamente em sua casa, só que na madrugada do dia 13 de novembro de 1974, toda a família foi assassinada a tiros enquanto estavam dormindo, com somente o filho mais velho sobrevivendo ao acontecido. Logo após isso o jovem se tornou o principal suspeito do assassinato de sua família, e após muita pressão da polícia, ele acabou assumindo o crime. Em seu julgamento, foi alegado que ele sofria de sérios problemas mentais, e que só fez isso por ter obedecido vozes que ele escutava em sua cabeça, porém mesmo assim ele foi condenado à prisão, pegando cerca de 150 anos em sua pena. No entanto haviam coisas bem estranhas relacionadas ao caso. Como as vítimas que foram encontradas em suas camas sem nenhuma reação aparente, como se mesmo após o primeiro disparo da arma usada no crime, ninguém tivesse ouvido os barulhos feitos pelos tiros. Com o passar dos anos, o assassino começou a falar mais sobre o caso, dizendo que sua irmã também estava envolvida no crime, e que seu pai era um homem abusivo e violento, motivando o que eles haviam feito naquela noite. Ou seja, de acordo com a investigação, não haviam assombrações obrigando o garoto a assassinar sua família. Só que a cerca de um ano após o ocorrido, a casa foi vendida para uma nova família, a família Lutz, que logo ao se mudarem para o local, coisas bem estranhas começaram a acontecer pela residência. O pai da família, dizia sempre acordar por volta das 3 horas da manhã com barulhos estranhos, vozes diabólicas eram ouvidas por toda a casa, vultos sombrios perambulavam pelos quartos, e muitas outras atividades paranormais ocorriam por lá, fazendo a família se mudar da casa 28 dias após a mudança. Com o passar dos anos, pessoas começaram a falar que a família estava mentindo, na intenção de lucrar com histórias assustadoras, em uma casa onde isso não existia, porém isso nunca foi comprovado, e a casa de Amityville, é conhecida como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Inclusive após todas as alegações sobre a casa não ser realmente assombrada, o casal Warren foi até lá para checar a residência, e eles disseram que sim, lá ocorriam atividades paranormais verídicas, e que nada contado pela família foi inventado. Para deixar tudo ainda mais assustador, no dia em que os investigadores foram até a residência, eles tiraram fotos do interior da casa, e em uma delas, um garoto sinistro pode ser visto. Um garoto que não deveria ter aparecido, afinal lá dentro, não havia nenhuma criança durante a investigação. No ano de 2003, hóspedes de um hotel localizado em uma cidade americana, começaram a reclamar sobre gritos e barulhos estranhos que vinham no segundo andar, mais especificamente no quarto 209. O gerente então enviou um dos seguranças até o quarto, enquanto acompanhava através das câmeras de segurança, e chegando lá gritos medonhos de fato puderam ser ouvidos. O que está acontecendo, John? O que está acontecendo, John? Após isso o rapaz bate na porta, mas parece que não há ninguém lá dentro. Intrigado, o segurança decide entrar para ver o que estava acontecendo, só que então, isso acontece. O que está acontecendo, John? O que está acontecendo, Vamos ver que não está chegando dentro da sala, correto? Ah, John, espera. Nós vamos ter a holda da polícia, então... Eu vou esperar para a polícia, John. John está dentro da sala real quick. Vamos ver se o que está acontecendo. Vamos ver. John? John, você está? OK, Amy, John, eu quero você para a polícia agora, se você não quer. Ele diz que ninguém está lá, mas que todo o o o atero está se tornando um pouco. E... Hold on. Ele diz que o o atero está se tornando e o o o... Está no quarto. Mas ninguém está lá. Mano, isso é assustante. Eu estou oficialmente estressado agora. No momento em que ele entra no quarto, uma silhueta fantasmagórica sai para fora, desaparecendo de vista enquanto vaga pelo corredor. O segurança disse que não havia ninguém dentro do quarto, e que encontrou somente os móveis jogados por toda parte. Não há registros sobre acontecimentos relacionados ao hotel, somente que ao longo dos anos, diversas pessoas reclamaram de barulhos estranhos que vinham exatamente deste quarto. Mas agora me diga uma coisa. Será que este quarto de hotel está sendo realmente assombrado? O que está acontecendo, John? O que está acontecendo, John? O que está acontecendo, John? Não há ninguém chequeado dentro da sala. Não deve haver ninguém dentro. Espera um segundo, John. Amy, você está aí? Bom, John disse que ele está helado na área, e eu também estou a heated. Mas sendo que não háльura direito. Mas eu estou regular no lado desta sala. Cora, então é? Ób 치, então vamos para ganhar aholde da moto. Não é só pra ter acessoگرا? Quito mesmo, mas eu vou levar para o outro lado. Escal이가 de chuco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Imensa tristeza, o falecimento de seu pai. Esse senhor perdeu a vida em fevereiro de 2010, após dois anos lutando contra uma doença devastadora, com seus últimos meses de vida deitado em uma cama, porém com a família estando sempre ao seu lado. Inclusive no vídeo podemos ver o homem ao lado de seu pai em seus últimos instantes de vida, através da câmera instalada no quarto para acompanhar o tratamento que ele estava recebendo. Porém dentro deste vídeo comovente há algo inacreditável, que segundo o homem que publicou a gravação, acontece momentos após seu pai ter falecido, onde podemos ver uma orbe brilhante saindo de dentro dele e indo para longe, que ele acredita ser tratada a alma dele deixando seu corpo. Impressionante, de fato uma pequena esfera de energia pode ser vista flutuando para longe. Seria essa uma prova de que realmente a vida após a morte, que ela é apenas uma transição deste plano para outro, e que por mais feliz que seja o nascimento de alguém, a morte pode ser o início de uma pessoa em sua próxima existência. Uma equipe de jornalismo, foi até uma antiga base aérea americana, que hoje em dia se transformou em um enorme museu histórico, e que dizem ser um lugar incrivelmente assombrado. Visitantes e funcionários, dizem que sons estranhos podem ser ouvidos no prédio, objetos se movem sem ninguém tê-los tocado, e alguns até mesmo afirmam já terem visto figuras estranhas, perambulando pela propriedade tarde da noite. A equipe entrevista algumas pessoas que já passaram por coisas estranhas no museu, e após isso decidem se aventurar passando a noite pelo local. Só que isso parece ter sido uma péssima ideia, pois enquanto estavam por lá, eles acabaram registrando algo assustador. Duas figuras bem estranhas, podem ser vistas passado rapidamente em meio à escuridão. Duas figuras que parecem com pessoas, e que provavelmente assombram o prédio após terem perdido sua vida próximo ao local, talvez dentro dele, ou até mesmo em alguma das aeronaves que estão expostas em seu interior. Uma equipe de investigadores do paranormal, foi até um antigo teatro de uma cidade americana, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado. Esse teatro foi inaugurado no ano de 1927, fazendo exibições incríveis de filmes, peças teatrais, e até mesmo shows de cantores famosos, passando por diversas reformas ao longo dos anos, se tornando hoje em dia um dos últimos palácios de cinema em alto estilo dos Estados Unidos. No entanto dizem que esse belo prédio é assombrado por diversos fantasmas, e o mais conhecido entre eles, é o de um homem que trabalhou no local após a inauguração, e que infelizmente tirou a própria vida anos depois. Funcionários e visitantes que vão até lá, dizem já ter presenciado coisas bem estranhas, como portas batendo, luzes se apagando, e até mesmo já presenciaram a aparição do fantasma que citei anteriormente, sentado em uma das poltronas do auditório. Os investigadores foram até o teatro e deram início à investigação, carregando seus equipamentos por diversas áreas do prédio à procura de manifestações sobrenaturais, só que eles acabaram não vendo nada de estranho. Só que após horas lá dentro, eles decidiram ir até o auditório ver o que encontrariam no local, e para o espanto deles, do nada, isso acontece. A CURIDÃO A CURIDÃO A CURIDEO com a silhueta de uma pessoa, pode ser vista sentada em uma das poltronas do auditório. A equipe disse que não havia mais ninguém no prédio além deles, e que todos eles estavam juntos no palco em frente a um auditório. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Veja essa investigação completa, e também muitas outras, no canal dessa equipe de investigadores do paranormal. No ano de 2012, uma mãe estava filmando suas filhas jantando, quando uma das garotas se assusta com algo na sala ao lado, mesmo que nada possa ser visto através da câmera. E aí? O que? E aí? O que? O que é isso? Eu estou com medo! Oi, Nani, olha para mim! O que você está com medo? O que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é 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 o que é. De tão assustada a garota se levanta indo na direção da mãe, enquanto a irmã dá risada sobre o ocorrido. Porém, a garota que antes estava rindo da irmã assustada, agora corre em completo terror, pois seja o que for que estava na outra sala, agora também apareceu para ela. Esse vídeo pode deixar qualquer pessoa aterrorizada, afinal mesmo que possamos ver as meninas bem assustadas, aparentemente não há nada lá. Você por acaso consegue ver alguma coisa? Por favor deixe nos comentários, e também me diga se você acha que as garotas viram realmente um fantasma, ou isso não passa de algo completamente diferente. O que você está mesmo? O que você está gravando, Nani? Olha倫-a-me. Y O que você está Karen? O que você está imaginando? O o o o o o o o o que está atualando? A gł'a aquisite! A lavado já está dormindo! Ha! Está então! Eu não... Nani, você está quase terminando? Você está me animando? Olha pra mim! 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 Você tem que ouvir pra mim! Olha pra mim! Olha pra mim! No ano de 2019, a mãe de uma mulher estava sofrendo de câncer terminal, e após meses morando com sua filha, o tratamento infelizmente não estava mais ajudando. A mulher teria que tomar uma decisão muito difícil, que era enviar sua mãe para continuar tratando seu problema no hospital, pois não poderiam continuar com isso em casa. Ela então tirou um tempo sozinha para pensar no que iria fazer, afinal sua mãe precisava de ajuda, e ela sozinha não conseguiria dar conta de toda essa responsabilidade. Completamente perdida em seus pensamentos, a mulher começou a pedir ajuda a seu pai já falecido, que havia partido 10 anos antes, à procura de um conforto relacionado à mãe doente. Só que enquanto fazia isso, de repente ela recebeu um alerta dos sensores de movimento na frente de sua casa, e ao checar o que era ficou completamente espantada, pois a câmera do lado de fora, do nada, gravou isso. O banco que fica na baranda, onde seu pai se sentava para fumar cigarros quando ainda era vivo, começou a se mover por conta própria, seguido por uma silhueta fantasmagórica, que emerge do nada, no exato momento em que a mulher pedia ajuda do parente falecido. Infelizmente a mãe dela veio falecer no início de 2020, só que antes disso ocorrer, tanto ela quanto a mãe, acreditaram que essa misteriosa figura vista naquela noite, foi uma visita do pai falecido nesse momento de difícil decisão. Há cerca de dois anos atrás, uma casal se mudou para uma nova casa, onde desde o início eles souberam que se tratava de uma casa mal assombrada. Eles viveram confortavelmente por um bom tempo, até que em março deste ano, eles estavam dormindo tranquilamente em seu quarto, quando a câmera de segurança acabou registrando algo muito, muito estranho. No final do corredor, uma figura bem estranha, que parece estar usando uma camisola branca, pode ser vista por um breve momento, até desaparecer completamente. Os moradores ficaram bem espantados. Pois mesmo que soubessem que a casa era assombrada, nada de estranho jamais havia acontecido durante todos estes anos que estavam vivendo por lá. Inclusive eles acreditam que essa figura misteriosa vista na gravação, poderia ser o espírito da antiga moradora da casa que havia falecido. Mas será que isso poderia ser uma verdadeira aparição de um fantasma? Quando você pensa em parques de diversões, a primeira coisa que vem à mente são brinquedos incríveis e pura alegria. Ou seja, você nunca pensaria em aparições de fantasmas nesse lugar, pelo menos não pensaria até assistir o vídeo que você vai ver agora, que foi registrado por um rapaz dentro de uma montanha russa, e que acabou registrando algo simplesmente assustador. O que foi registrado por um rapaz dentro de uma montanha russa? O que foi registrado por um rapaz dentro de uma montanha russa? E aí Ai! 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 Ai, mamãe eu me da medo! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, a me da medo! A Synodidade! Ai, ai! Ai, ai, ai! São cinco ou seis voltas E ninguém caiu Abaixo não, abaixo, na porta de baixo E não se caiu E não se caiu Ai... Não... Aaah! Ai, que lula é a rígido E aí foi o senhor que me deu Assim é o fogo, assim é Durante quase todo o vídeo, podemos ver as pessoas se divertindo no brinquedo, e também que ninguém está ocupando o último carrinho. Só que em certo momento da gravação, uma figura estranha pode ser vista no último vogão do carrinho. Só que como isso é possível, afinal minutos antes vimos que não havia ninguém naquele lugar, e também que não é possível que alguém embarque no brinquedo com ele em movimento. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, talvez alguém que tenha falecido no parque ou até mesmo dentro do brinquedo, ou isso não passa de uma farsa muito bem feita. No ano de 2006, um grupo de caçadores de fantasmas realizou uma investigação dentro de um antigo museu americano, que tanto funcionários quanto visitantes, dizem ser um lugar imensamente assombrado. As pessoas relatam que se sentem observadas a todo momento, objetos se movem sem ninguém tê-los tocado, e ainda mais assustador, é que espíritos podem ser vistos vagando por diversas partes do prédio. Os caçadores de fantasmas instalam algumas câmeras espalhadas pelo local, e após finalizarem a gravação eles decidiram checar o que haviam gravado, só que eles ficaram espantados com um dos vídeos, pois nele, tinha isso. Enquanto a investigadora checa seus equipamentos, uma figura fantasmagórica se materializa em frente a ela, se movendo lentamente pela sala, até sumir de vista completamente. Especialistas analisaram o vídeo à procura de algum sinal de que ele possa ter sido manipulado, porém eles não encontraram nada que indicasse que a gravação tenha sido alterada. Ou seja, seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma, ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver. Um homem chamado José Olindo que vive no Brasil, foi até uma clínica acompanhado por sua esposa para receber atendimento médico. Eles então foram até a sala de espera, aguardando para serem chamados, e nisso José decidiu tirar uma foto em seu telefone. Mais tarde quando voltou para casa, ele decidiu passar a foto para seu computador, só que ficou espantado quando viu que na foto, tinha isso. uma mulher estranha, está atrás de José olhando para o alto, quase como se estivesse vendo alguma coisa. José disse que no momento em que a foto foi tirada, não havia mais ninguém na sala de vergonha. Além dele, a esposa, que inclusive estava parada ao seu lado. A fotografia, quando eu fui deletar, eu olhei e disse que tinha alguma coisa diferente aqui. E eu olhei e não tinha ninguém, não tinha nada. Mesmo se tivesse chegado alguém, tinha notado, porque não é que ele chegasse com os passos, a gente tinha ouvido, mas não tinha ninguém. Nesse momento só o senhor e sua esposa? Só estava eu e minha esposa, né? Quando cheguei em casa, que fiz a conexão do celular para o computador, quando eu vi no monitor do computador, o qual não foi o meu espanto, o meu susto, quando eu vi que se tratava de uma pessoa, de uma figura feminina, de uma mulher, que estava atrás de mim e essa fotografia, a gente notava que os olhos dela estavam voltados para cima, como se visse alguma coisa, estivesse olhando alguma coisa acima da minha cabeça. Intrigado, o rapaz decidiu voltar na clínica para ver se alguém conhecia tal mulher estranha. E ficou surpreso quando funcionários disseram que a conheciam. Só que infelizmente ela já havia falecido. O juiz estava em uma clínica em Teresina para fazer alguns exames. Enquanto aguardava atendimento, tirou algumas fotos dele com o celular. Após a revelação, veio a surpresa. Em uma das fotos apareceu uma mulher que uma das funcionárias da clínica garantiu ter morrido há três anos. A funcionária disse ainda que a mulher da foto era mãe de uma médica que trabalha na clínica. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Nos anos de 2020 a 2021, o mundo estava sendo devastado por uma das maiores pandemias da história. E devido às prevenções realizadas pelos governos, as ruas de diversas cidades que antes eram agitadas e repletas de pessoas, passaram a ficar completamente desertas como se fossem cidades fantasmas. Hoje em dia as coisas estão voltando ao normal, com pessoas saindo às ruas, negócios abrindo novamente, e se tudo der certo, vamos continuar tentando fazer com que a vida a volte a ser como era anteriormente. Só que agora eu vou mostrar a vocês um vídeo um tanto estranho, que foi feito em fevereiro de 2020 em uma cidade da China, que antes era bem movimentada, e que nessa data estava completamente vazia. O vídeo em questão foi gravado por uma câmera de segurança, que servia para monitorar a movimentação de pessoas pelas ruas, mas que acabou registrando algo extremamente assustador. Uma figura sinistra se move lentamente pela rua, desaparecendo pouco tempo depois, quase como se evaporasse no ar. A gravação foi vista pelo responsável por monitorar estas câmeras de rua, que por muito tempo não via nada além de vento e um vazio assustador, mas que ao checar o vídeo e ver essa figura estranha, ficou muito chocado sem entender o que era aquela coisa vagando pela rua. Seria isso uma verdadeira aparição de algo paranormal, ou isso se trata de algo completamente diferente? Uma mulher vivia com sua família em um apartamento, onde coisas muito estranhas viviam acontecendo, só que ela comentou nunca ter as levado a sério, pois ela se dizia cética com coisas relacionadas ao sobrenatural. Ela disse que os brinquedos de seu filho se moviam por conta própria, a televisão se ligava sozinha, sem ninguém por perto, e todos ali dentro tinham uma sensação muito estranha, como se algo estivesse os observando. A família viveu nesse apartamento por anos, até que em certo dia, a mulher decidiu rever algumas fotos, e chegou a uma que foi tirada em abril de 2020, e ficou completamente aterrorizada com o que viu, já que nela, tinha isso. Uma figura sombria com longos cabelos pretos, estava espreita atrás da parede, observando a família bem de perto. A mulher não conseguiu explicar o que era essa figura na foto, e ainda disse que não havia móveis, e nem sequer objetos pendurados na onde aquela coisa estava. Um detalhe sinistro, é que o seu filho pequeno nunca gostou de dormir sozinho em seu quarto, dormindo sempre no quarto dos pais, pois ele parecia ter medo de estar naquele cômodo. Sim, exatamente o quarto onde a figura estava. Após o ocorrido a família se mudou para uma nova casa, e nada de estranho aconteceu novamente. Só que a mulher acredita que aquela figura da foto se tratava de algo ruim, e que provavelmente, aquilo já estava seguindo sua família há um bom tempo. Uma mulher estava sentada à mesa fazendo um lanche, enquanto seu pai doente estava deitado em sua cama. Ela então recebeu uma notificação em seu telefone, que vinha do sistema de segurança, que ela havia instalado no quarto do seu pai devido a sua saúde. Preocupada ela rapidamente checou o alerta que havia recebido, e viu que a câmera do quarto havia tirado uma foto muito estranha, e que nessa foto, tinha isso. Uma figura arrepiante, pode ser vista dentro do quarto do pai doente, aparentemente o observando em meio a escuridão. A mulher não havia entendido o que era essa figura estranha, percebendo somente depois que a figura vista na foto, era uma aparição de sua mãe já falecida, que veio visitar seu companheiro doente. Infelizmente não muito tempo depois o pai dela veio falecer, e desde então, a mulher acredita que naquele dia em que a foto foi tirada, o espírito de sua mãe foi até o pai doente, para guiá-lo nessa nova jornada no pós vida. Mas e você, no que acredita? Hospitais são lugares que possuem uma grande concentração de energia, tanto positiva quanto negativa. Afinal pessoas são salvas neste lugar, como também muitas acabam perdendo sua vida. Por isso muitas pessoas acreditam que lugares como estes são imensamente assombrados. Inclusive já mostrei em vídeos anteriores, diversas manifestações paranormais em hospitais pelo mundo. E hoje veremos mais algumas gravações sinistras, onde supostas aparições de fantasmas, foram registradas vagando por corredores e salas de hospitais. Como este que foi registrado em um hospital durante a noite, e que podemos ver uma figura bem estranha, muito parecida com uma criança correndo pelo lugar. Oeste que foi registrado em uma cidade da Costa Rica, onde um vulto sombrio, pode ser visto se movendo pelo quarto. Funcionários que faziam a faxina de um outro hospital, também presenciaram algo bem estranho acontecendo. Este outro foi gravado por uma dupla de caçadores de fantasmas, que foram até um hospital ainda em funcionamento. Em que os funcionários relatam que o fantasma de uma garota, pode ser visto perambulando pelo prédio. Agora o caso mais assustador, que ocorreu em um hospital de uma cidade mexicana, e que foi presenciado por alguns funcionários que trabalhavam no local. Será que espíritos realmente vagam por estes lugares? Ou por acaso você teria alguma outra explicação para tudo isso que acabamos de ver? Em janeiro deste ano, uma casal que vive em uma cidade da Inglaterra, estava dormindo tranquilamente durante a noite, quando de repente receberam um alerta em seu celular vindo da câmera de segurança, após ter detectado um movimento estranho na sala de sua casa. O casal rapidamente checou o alerta recebido, e viu que uma foto havia sido tirada, só que eles ficaram espantados ao ver essa foto, pois nela, tinha isso. A figura fantasmagórica de uma mulher com um longo vestido branco, pode ser vista na foto tirada da sala, pouco depois da meia-noite. Outras fotos também foram tiradas em horários diferentes, dessa vez mostrando orbs flutuando pelo lugar. O casal disse que muitas vezes sentiu uma estranha presença, exatamente no local onde as fotos foram tiradas, como se houvesse mais alguém sentado ao seu lado, e que até mesmo o cheiro misterioso de um perfume doce podia ser sentido. Eles disseram não ter ideia do porquê isso estava acontecendo, ainda mais porque não há nenhum histórico de pessoas que faleceram dentro da residência. Mas será que isso foi uma verdadeira aparição de um fantasma? Quando pensamos em aparições de fantasmas, os primeiros lugares que vem à mente são cemitérios, casas assombradas, hospitais, ou até mesmo lugares abandonados. No entanto até mesmo lugares com uma intensa movimentação de pessoas, como estúdios de televisão, podem estar sujeitos a algumas manifestações sobrenaturais. Inclusive eu já mostrei anteriormente, alguns casos onde isso ocorreu. Como o de uma participante do reality da Globo, que ouviu a voz da irmã chamando por ela. A irmã que mais tarde ela recebeu a notícia que havia falecido. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Onde? Aonde? 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 Quem está chamando? É na casa? E ontem, o que que aconteceu exatamente, que foi tão impressionante, você ouviu alguém te chamando e era o que, meia hora, 45 minutos depois da morte da Glória. O que que você ouviu? Você ouviu ela te chamando? Ouvi. Mais de uma vez? Muito mais. Há também diversos relatos de que um dos estúdios do SBT, também é assombrado. O jornalista da Atena também presenciou algo muito estranho. Será que esses lugares foram, ou ainda estão sendo assombrados? Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti